A semana que termina foi marcada pelo fim da política de paridade internacional da Petrobras. Essa regra, adotada em 2016 no governo Michel Temer, estabelecia que os preços dos combustíveis da estatal brasileira deveriam acompanhar o mercado internacional do petróleo, que é negociado em dólar. Por isso, o câmbio da moeda americana também influenciava nos preços no Brasil. Essa estratégia da estatal era alvo de críticas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde a campanha eleitoral. Após o fim da política internacional, os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha foram reduzidos. A Petrobras afirmou que não vai abandonar totalmente as diferenças de mercado, mas que também não vai mais abdicar de suas vantagens competitivas enquanto maior empresa do setor petroleiro no Brasil. Aqui no Nexo, o Marcelo Rubicek escreveu sobre os impactos do fim da política para os consumidores, acionistas da estatal e governo. Também explicou como será a nova política de preços da Petrobras. Nesta semana, a estatal também foi gancho para um embate político entre alas desenvolvimentistas e ambientalistas ligadas ao governo. O motivo foi uma decisão do IBAMA negando a licença para a Petrobras explorar petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas. O projeto já vinha sendo criticado pelo seu potencial dano socioambiental para a região amazônica. Críticas que vinham, inclusive, de dentro do próprio governo, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Com a licença negada, o líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, se desfiliou da rede, partido do qual fazia parte e do qual também é filiada a Marina Silva. O parlamentar do Amapá é a favor do projeto. O Durma com essa da quinta-feira explicou como esse atrito remonta a uma outra disputa já enfrentada em um mandato anterior do Lula, quando o assunto em questão era a usina hidrelétrica de Belo Monte. No Congresso, a semana foi marcada pela entrega do relatório do arcabouço fiscal, regra que vem para substituir o teto de gastos, já descredibilizado após os sucessivos dribles durante o governo Bolsonaro. A proposta quer dar previsibilidade para os gastos públicos. Na quarta-feira, a Câmara aprovou a urgência do projeto, ou seja, agora a nova regra fiscal pode ir à votação direto no plenário, sem a necessidade de passar por uma nova comissão de análise. A previsão é que o texto seja votado em 24 de maio. O Durma com essa da terça-feira explicou como funciona o processo de aprovação da nova regra fiscal. O relator Cláudio Cajado fez alterações no texto original proposto pelo governo, incluindo algumas sanções em caso de descumprimento de metas e uma margem maior para gastos em 2024. O Marcelo Obissec destrinchou os pontos incluídos e escreveu sobre seus efeitos para a economia brasileira. Ainda no Congresso, uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Os ministros do TSE apontaram que o ex-procurador da Operação Lava Jato pediu exoneração do Ministério Público numa manobra para evitar ser enquadrado pela Lei da Ficha Limpa e poder concorrer às eleições de 2022. O Nexo publicou um texto mostrando a trajetória do ex-procurador da Lava Jato até a cassação do seu mandato na Câmara. Deltan disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ele alega que a cassação evidencia que está em curso no Brasil uma vingança contra a sua atuação na Lava Jato. A Isabela Cruz explicou a decisão do TSE e ouviu especialistas para entender os aspectos jurídicos e o contexto político da atuação da Corte Eleitoral. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Estratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e se inscreva em nosso canal. E assine o Nexo Jornal. 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 Obrigado.